Pois é, pois é, pois é. Nós aqui estamos no meu Facebook para anotar uma coisa. Este meme aqui está se repetindo demais, né? Tem muita gente que fala, mas olha só. Nunca vi isso aqui acontecer, ó. Tá, vou pra baixo. Oh, não. Está aqui de novo. Ok, vamos pra baixo. Está aqui de novo. E eu aposto que se eu for mais pra baixo, ele aparece de novo. Está em toda parte. Em toda parte mesmo, ó. Agora deu uma paradinha, daqui a pouco está aqui de novo. Até trancou o Facebook. Ó, voltou. Cara, que meme chato. É pior que o Ronaldinho. Porque o Ronaldinho era só um estereço. Esse daí é um meme inteiro. E fica repetindo. Daqui a pouco ele aparece de novo. Não, agora o Tinovo. O Tinovo já está ficando velho. Ó. Tá, não apareceu mais. É, realmente. Não apareceu mais. Cinco vezes só nessa zoiada aqui. Mas então, deixa o seu like aí. É só pra vocês verem que esse meme está muito chato. Então, parem de postar ele. Falou. E aí, vamos lá.